Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Na manhã do domingo, 17 de setembro, um veículo Corsa com placas de Dom Feliciano saiu da pista e caiu dentro de um valo na margem da RS 350, 7 km de Arambaré, quando o motorista do veículo teria perdido o controle do carro. A Brigada Militar de Camacu atendeu a ocorrência e não encontrou o motorista no local. Um dos indivíduos que havia fugido do presídio estadual de Camacuã no dia 26 de agosto desse ano, foi recapturado na manhã do sábado no bairro Getúlio Vargas, em Camacuã. Maurício Costa da Fonseca foi preso durante uma ação realizada por quatro agentes em uma viatura. Veja mais em acusticafm.com A Câmara dos Deputados tentará votar nesta semana a reforma política. O objetivo é garantir a aprovação de mudanças no sistema eleitoral antes de Supremo Tribunal Federal encaminhar a casa a denúncia contra o presidente Michel Temer. Veja mais em g1.globo.com Essas e outras notícias você conferirá no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com E aí Legenda Adriana Zanotto